Olha gente, uma nova decisão do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso do Sul prorrogou o retorno de 230 presos que cumprem pena no regime semiaberto ao presídio aqui de Três Lagoas por conta da pandemia do novo coronavírus. Eles vão continuar cumprindo pena em casa, né? Vocês sabem que desde o início da pandemia os presos do presídio semiaberto foram liberados para cumprir pena em casa por conta da pandemia e eles vão continuar por mais um tempo. Vamos acompanhar aí na reportagem da Kelly Martins. Reduzir a possibilidade de disseminação do novo coronavírus em um mesmo lugar. Esse foi um dos argumentos apontados pelo Poder Judiciário que prorrogou pela segunda vez o retorno de 230 presos para o presídio em Três Lagoas. Eles cumprem pena no regime semiaberto na colônia penal industrial para Celso de Lima Vieira Jesus e vão poder ficar em casa por mais quatro meses. A decisão é do juiz titular da Vara de Execução do Interior, Luiz Felipe Medeiros Vieira e determina que os detentos retornem à unidade prisional no dia 11 de janeiro de 2021. Na decisão anterior, o previsto era retornar em 28 de setembro. Para evitar a transmissão do novo coronavírus entre presos e servidores, a unidade do semiaberto de Três Lagoas foi esvaziada no mês de março e desde então todos os detentos estão em prisão domiciliar. No presídio, os reeducandos trabalhavam durante o dia e passavam a noite no local. Os detentos que moram em outras cidades e em outros estados estão liberados para viajar às viagens. Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, a AGPEN, antes do embarque, eles deverão se apresentar no fórum local. E esse monitoramento é feito pela Secretaria de Segurança Pública. Em trecho da decisão, o juiz aponta que a concessão da prisão domiciliar é uma medida necessária para tentar evitar a disseminação do vírus e ainda que busca resguardar a saúde da população, porque um novo colapso nesse momento pode impactar no aumento do número de óbitos. Os presos também devem cumprir as exigências do Poder Judiciário, como não frequentar bares, boates e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre as seis horas da noite até as seis horas da manhã, também deverão permanecer nas residências. Por conta da propagação da Covid-19, continuam suspensas em Mato Grosso do Sul as visitas a presos que se encontram no regime fechado.